Música Olá vai o Dione, pegou distância, bateu direto pra fora Pegou bem, pegou de pé Pode cruzar, Augusto fez o cruzamento Espalma dali o Everton Sobrou a finalização de novo do Dione Foi pra fora Aqui na América de Natal, onde tá conseguindo desempenhar um bom futebol Na noite de hoje, fazendo gol e dando uma boa movimentação A equipe do Dragão, ajudando o time a sair com a vitória E lá vem de novo a América com o Elias Elias fez o cruzamento na trave Dione, correu pra bola Bateu pro gol do Mecão Gol É do América Na velocidade do lateral esquerdo Fez o passe O Wallace Pernambucano No mano a mano Pode bater pro gol Pesaça, defesaça James Dean Jogou pra área O toque de cabeça A bola tá viva Vitor Paiva de novo A cobrança do Romarinho Ele jogou pra área Passa por todo mundo Do Mecão Gol É do América Fez o cruzamento buscando o Wallace Dominando o peito Pode pintar o quarto Do Mecão Gol Do América Abraça, 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 abraça Abraça o artilheiro Que ele merece